Olá meus amigos, minhas amigas do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês e iniciando mais um Expresso Matinal. Separei algumas notícias aqui para vocês, para vocês ficarem informados durante o dia, elas que serão provavelmente destaques aí durante o decorrer do dia. Peço a você que ainda não pegou seu cafezinho, pegue seu cafezinho lá e ouça tudo que a gente tem para dizer aqui, tá certo? A primeira notícia que eu separei é uma crítica da China à decisão de Trump de cortar o financiamento ao MS. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China considera que o corte no financiamento da Organização Mundial de Saúde por parte dos Estados Unidos é negativo e vai afetar todos os países do mundo. O presidente norte-americano anunciou ontem que vai pedir uma investigação na OMS e suspender o financiamento até que saiam as conclusões do inquérito. Estados Unidos doa todos os anos para a OMS cerca de 400 milhões de dólares. A China é entre 40 e 50 milhões de dólares e foi extremamente beneficiada. É óbvio que o Trump ia cortar esse financiamento. Qualquer presidente em sã consciência cortaria esse financiamento. O Trump só está fazendo o papel dele, tá certo? Sargento do Exército Brasileiro coordena a criação de respirador de baixo custo. Tá aí ó, uma boa notícia pra gente. Ele desenvolveu com uma equipe um respirador que é de baixo custo que vai ajudar a salvar vidas e agora só tá dependendo da Anvisa autorizar os testes. O custo de um respirador está entre 15 e 20 mil reais até 30 mil reais aí encontrado. Ele conseguiu desenvolver um que o custo fica por 3.500 reais. Então é um corte muito grande de custos. Vai ajudar por que o Brasil vai gastar menos e vai poder comprar mais respiradores pra atender todo mundo que for necessário com essa pandemia aí do coronavírus. Estudos da cloroquina aqui. O que que tá acontecendo? Alguns lugares, olha, suspendemos os estudos devido aos efeitos colaterais, pois descobriram que eles estão aplicando uma alta dosagem de cloroquina acima do que é pedido. O que se tem de recomendação é entre 200 e 400 miligramas. Eles estão aplicando acima disso pra tentar desqualificar a hidroxicloroquina. Qual o interesse que há por trás? Qual o interesse em ver pessoas morrendo? Por que que eles querem fazer isso? Vão matar pessoas em nome de uma ideologia política novamente? Porque nós já vimos isso acontecer diversas vezes no mundo. E isso é revoltante. Há de se investigar quem está fazendo essas sabotagens e prendê-los. Um experimento extremamente imprudente realizado no Brasil e intitulado como ensaio clínico sobre o uso de cloroquina em pacientes com coronavírus chinês. Foi publicado no sábado dia 11 pelo MedRVIX, um servidor online de artigos médicos, antes de ser submetido à revisão por outros pesquisadores. Os pesquisadores usaram alta dosagem de cloroquina na tentativa de demonstrar que a hidroxicloroquina não é um medicamento seguro. O experimento realizado foi de tamanha responsabilidade por causa, por usar pacientes como cobaias. O experimento envolveu 81 pacientes hospitalizados com Covid-19 no hospital e pronto-socorro Delfina Rinaldi Abdel Aziz, na cidade de Manaus. É o famoso, a famosa suspensão que teve em Manaus pela hidroxicloroquina, que estava causando muitos efeitos colaterais. Cara, é óbvio que se você aplicar acima do normal, acima do que é pedido, vai haver efeitos colaterais. No normal, esse remédio já causa alguns efeitos colaterais, obviamente que uma superdosagem vai causar mais ainda. Então, um cara desse tem que ser preso, porque ele, além de estar sabotando um estudo, está colocando a vida de pessoas em perigo e está sabotando o seu próprio país. É uma brincadeira de muito mau gosto isso aí. Ele tem que pagar, tem que ser preso. Prefeitura do Rio agora vai usar drones para evitar aglomerações. Drones com alto-falantes. Então, se as pessoas estiverem lá fazendo a sua rodinha, conversando, batendo papo, fazendo um samba, sei lá o que forem fazer, vão drones lá falar para eles, olha, vamos dispersar, circulando, circulando. É mais uma invenção aí do pessoal do Rio de Janeiro. Isso que já foi feito lá na China, de forma até mais invasiva, digamos assim. Nova York começa a adicionar pessoas que nunca testaram positivo ao total de morte por coronavírus. Vejam vocês, o estado de Nova Nova York é governado por um esquerdista, uma pessoa do Andrew Cuomo, do Partido Democrata. Qual o interesse que eles têm em aumentar o número de vítimas? Tanto lá quanto cá, o interesse deles é o que? Prejudicar o governo federal. Esse é o único interesse que eles têm. Então, vocês vejam que não é uma coisa só do Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo. FMI elogia ações da economia brasileira para enfrentar a crise do Covid. As medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus receberam elogios do diretor do departamento de assuntos fiscais do FMI. A declaração de Gaspar ocorreu durante coletiva em Washington. O governo brasileiro corretamente declarou o estado de calamidade pública, o que permitiu ao próprio governo suspender as metas fiscais. Nesse contexto, foi criado um espaço para apoiar o sistema de saúde, as famílias e as empresas, elogiou o dirigente do FMI. Então, vocês vejam aí que foi mais uma decisão acertada do governo Bolsonaro, mas que não repercute aqui dentro. Você não vê isso na grande mídia. Por quê? Não é de interesse deles. É muito estranho isso, né? Senador dos Estados Unidos conecta CNN ao Partido Comunista Chinês. E aí você tem alguma dúvida do porquê que a CNN está fazendo matérias e matérias contra Bolsonaro aqui no país? Eu não tenho mais dúvida nenhuma. O senador republicano Ted Cruz, do Texas, acusou nesta terça-feira o repórter Jim Acosta, da emissora CNN, de ter ligações com o Partido Comunista da China. Acosta fez uma defesa enfática de Pequim após as críticas de Trump, presidente dos Estados Unidos, durante a coletiva diária de imprensa na Casa Branca da Força-Tarefa de Combate à Pandemia. Após o pronunciamento de Trump, a Costa declarou, outros bodes expiatórios culpados por Trump, China e a administração Obama. Então vocês vejam que a China está com tentáculos por todo o mundo, principalmente na área de informação. Eles estão querendo controlar a informação que você recebe. Por quê? Fica mais fácil de te manipular. E aqui, nesse canal, a gente vai sempre lutar contra isso. Que Deus abençoe o dia de vocês aí. Um grande abraço.